Música Noite de quinta-feira, delegacia de polícia civil aqui da cidade de Bacabal, por aqui você já acompanha a movimentação dos policiais militares aqui da cidade de Bacabal, é a ação da polícia nas ruas, é por aqui uma grande movimentação dos policiais, as informações que chegam aqui para a nossa equipe de reportagem, que através de uma denúncia possível boca de fumo ali no bairro João Lisboa, a polícia conseguiu apreender uma quantidade de drogas e também essa motocicleta que eu vou mostrar para vocês aqui, que foi abandonada lá pelos meliantes na chegada da polícia, se trata dessa moto aqui, uma Honda Pop, está aqui você acompanhando nas imagens, que acabou sendo abandonada pelos meliantes na chegada da polícia lá no bairro João Lisboa. Está aqui essa placa que vocês acompanham, as informações que a gente tem da própria polícia, que é uma placa adulterada, que essa placa pertence a uma outra motocicleta de cor vermelha que foi roubada lá em Pedreiras. Então na chegada da polícia foi aquele corre-corre, pega-no-pega, pega-no-pega e aí eles acabaram abandonando aí essa motocicleta lá no João Lisboa, com a chegada da polícia, as informações que foi uma denúncia e a gente vai entrar aqui para mostrar para você a quantidade de drogas que foi pego aqui pela polícia, apreendida, está aí uma grande quantidade de drogas, simulacro de arma de fogo, essa chave aqui que possivelmente esses meliantes usavam para destravar outras motocicletas, balança de precisão e também celulares possivelmente aí, produtos de roubo, está aqui o trabalho da polícia militar, a ação da polícia nas ruas, aqui na cidade de Bacabal, acabou apreendendo essa quantidade de drogas. Os meliantes, infelizmente, conseguiram fugir do cerco policial, mas abandonaram todo esse material e também essa motocicleta. Vamos falar nesse momento aqui com o Major Marconi, que vai dar o panorama geral de toda essa situação na noite desta quinta-feira. Major, como que a polícia conseguiu chegar até essa possível boca de fumo ali no bairro João Lisboa? Brilhante trabalho da equipe do Esquadrão Águia, hoje com o Freire Neto, o Hugo e o Sobrinho. Imediatamente, quando eles souberam e tiveram essa informação dessa moto, que a princípio era um indivíduo andando em uma moto roubada, foram até aquela localidade, quando nós chegamos no apoio, o indivíduo, ao avistar aquela movimentação, ele saiu por casas, né? Pela parte do fundo lá, que é uma região toda, não tem muro, não tem cerca, e porém, na fuga, em sua fuga, ele abandonou todo esse material. Você pode analisar ali que tem um simulacro de arma de fogo, eles utilizam muito para assaltos aqui na cidade, celulares e chaves de motocicletas, além de uma grande quantidade de drogas e a balança. Eles conseguiram empreender fuga, porém, deixaram cair um documento, e esse documento vai ser consignado ali no BO, e aí a polícia civil vai tomar as medidas cabíveis. Mas, Jó, sempre a polícia militar de olho nesses meliantes, eles insistem em vender drogas, tomar essas motos de assalto aqui na cidade de Bacabal, mas sabendo eles que a polícia militar está de olho. Sem dúvida, essa moto, ela foi, a princípio, a placa dessa moto, desde uma moto que foi roubada na cidade de Pedreiras, mas vamos fazer uma averiguação melhor, porque o chassi também está diferente da situação dessa placa, e trouxemos para cá para a polícia civil. Você sabe que, combatendo o tráfico de drogas, estaremos combatendo os roubos, os homicídios, os latrocínios e diversos outros crimes que são fomentados pelo tráfico de drogas. Então, quem ganha é a sociedade bacabalense. Tá bom, agradecer aqui o Major Marconi, né, tirando toda essa droga de circulação, tá aqui, né, um prejuízo aí para esses traficantes que insistem em cometer delitos aqui na cidade de Bacabal, com roubos, furtos de motos, roubos de celular, mas tá aqui, na noite de quinta-feira, uma ação rápida da polícia militar, na chegada lá, os meliantes conseguiram fugir, mas, como disse bem aqui, o Major, né, deixaram para trás uma documentação e agora, né, a identidade desse meliante já está na mão da polícia e logo, logo, com certeza, ele vai ficar atrás das grades. E a nossa equipe de reportagens mostrando tudo isso, mais um belíssimo trabalho da polícia militar aqui na cidade de Bacabal. Fabinho Siqueira, TV Mearim, sempre na frente. Fabinho Siqueira, TV Mearim.